A maior posição no meio, pelas enviadas de bola, pela disposição no meio campo, mais rápido que hoje o time, no sistema defensivo, deixou a desejar. Você concorda? Tomou muito susto no Magrão, trabalhou mais do que o goleiro do Belo Jardim. É, eu concordo. Acho que no primeiro tempo a nossa marcação deixou a desejar. Acho que ficou muito longe entre os volantes e as de frente ali. Mas acho que no segundo tempo a gente deu uma acertada, deu uma melhorada e isso é importante. Acho que essas falhas aí é para a gente aprender e melhorar cada vez mais. Você foi um jogador, Lucas. Hoje é importante o time do esporte por conta do som a movimentação. O jogador tem muita habilidade, conduz muito bem a bola. Só que você sabe que daqui para frente as cobranças vão aumentar. E geralmente o termômetro dessa cobrança é o clássico. São pela frente um clássico importante contra o Santa Cruz no próximo domingo e amanhã oito. E eu queria saber de você, porque a torcida já classifica você como jogador peça-chave para isso. Já conta com você para essa cobrança. Você acha que mexe ou você está muito tranquilo em relação ao seu comportamento dentro de campo? Eu estou tranquilo. Acho que tem uma semana para trabalhar bem para o clássico. Acho que não só eu tenho que estar bem, mas a equipe toda tem que estar bem para a gente fazer uma boa partida. E pode ser que a gente vai fazer o melhor no clássico, como a gente vem fazendo em todo jogo. Acho que a gente colocou na cabeça que jogo a jogo, independente se for o clássico ou não, a gente tem que dar a nossa melhor e sequenciar todos os tipos.